É agora, né? 1, 2, 3 1, 2 1 est 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 Bueno, todos Phillies, Hawед. L intestinal é Show, echo, shadow, devraVE law law Show, erzäh africa Feed you, feed you, fetch you Attitude, attitude, attitude Adituisifero, ошибero What? A Ao retrocom Oanstad É O Antôn transactions Nossa No Ó 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 Ow Vag nem Vag A Ó Vamos, vamos, vamos Nós vamos, vamos, vamos Vocês são tudo bem? Eles são tudo bem? Eles são tudo bem? Eles querem ver mais um desenho? Eles querem ver mais desenho? Eles querem ver mais desenho? Sim Vocês querem dizer sim! Sim As pessoas tellem que o Democratic�� vai o chão de 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 chão... Sim 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 Ok, ok Antes de continuar, Bom, vamos dar uma mensagem para vocês, nós queremos dizer que além de nós sermos humanos, nós temos diferentes razões, não importa se você é branco ou branco, nós somos todos humanos e devemos respeitar um outro, não importa se você é de diferente cultura ou de diferente país, o que importa é que nós somos todos humanos e somos todos seres humanos, e somos todos seres humanos de Deus. Vocês entendem? Então nós temos que ser unidos, não importa se uma pessoa é infectada ou não, devemos tratá-se de alguma forma ou devemos tratá-se de outro modo, ou devemos tratá-se de ruim ou ignorar a pessoa, não, devemos tratá-se de todos igual, porque todos têm a direção humana, não importa se a pessoa é infectada ou não, nós somos todos humanos, então nós somos todos humanos, e vamos tratá-se de todos igualmente, vocês entendem? Ok, agora nós vamos mostrar um pouco de dança de Angola. é chamado Kuduru é muito rápido então vocês não podem entender os passos mas eu espero que vocês gostem então eu vou ensinar a galera como fazer e meu irmão também vai ajudar vocês ok, DJ, vamos eu quero todos que se acreditem vamos, galera para vocês, vamos 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 Aléjor, 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 levanta como... do com o papo devagarinho olha o duca 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 mata 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 pago 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 é ué bom bom pago 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 Olha brincadeira Olha brincadeira Olha brincadeira Men 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 Papino Vimão Meto os dedos Meto os dedos Meto os dedos Olha o quarto Quero o quarto Olha o velho Olha o velho Olha o velho Quero o pai Quero o pai Eu hein Eu hein Acaba com Acaba com Acaba com Acaba com Acaba com Eu hein Eu entendo Obrigado, 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 obrigado Estão vocês bem? É bem É bem Vocês querem mais? Vocês querem mais? Mais Mais Obrigado, obrigado, obrigado Vamos clipe para eles Írta-me rando, rap